Detox Produções, o número 1 da NET! O 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 NET! Nunca tá comigo, tu só ficas fora do país E ainda vai fazer bicho Vem no passaporte dele E essa semana vai pra Paris Mas papai, isso é verdade Isso é verdade Claro que não Cala-te lá, senhor mingo Que tu era pra domingo Olha filha, o papai deu a viagem Pra ficar contigo O papai não vai viajar mais, vai ficar aqui Agora fala com a mamã Pra catuziar, mamã Ficarem todos juntos Fazer o bem Faz o bem Genosidade gera Genosidade Vamos gostar Tem menino no visto, meu pai Eu nunca mais vi o teu pai Mas onde é que está o meu pai? É só procurar o teu pai Livre ainda aqui Não tá Livre ainda ali Não tá Vai ainda livre ali Não tá Livre aqui Não chora, não chora muito Você é, você é o tempo de pai que você tem Rapaz, ele quer voltar com a tua mãe Para dar com a tua mãe Eu, minha filha, agora não tô falando a isso Eu tenho dito Quem não se sente Não é boa gente Ah, alegria, paz e muito amor DJ Pirigu sempre pra bater Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções